Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional episódio de Shiny Force Exa Eu Estou nessa caverna aqui meio doida Que é pra seguir pra perto do vilarejo Larta Para sentir Que por algum motivo Não dava pra seguir o caminho habitual até lá Eu quero sair porque eu não consigo Ah, tá Agora sim, dava pra bater esse capetão É que, assim, só tinha um bagulho verde ali no chão Eu não sabia o que era Aí depois que eu fui entender Que era uma dessas caverinhas que ficassem afundando no chão Só que elas também Eu só podia Fazer alguma coisa com elas Assim que eu finalizasse os outros adversários perto Tá, vamos lá Pô, no episódio passado, cara Eu não vou negar que eu passei Passei um perrenguezinho Com a Cirila Tipo, no... Na parada de defender a... Defender a Fortaleza Tipo, cara Foi assim Foi bem Punk Rock mesmo Real O bagulho foi de verdade Opa, quebradinho Uma ótima quantidade Ih, eu tô com... Eu ia falar bexiga cheia Eu tô com o inventário cheio Tipo, esse cara aí Era... Com certeza Era relacionado ao Eppon E... Ué, o que que é isso aqui? Tá Aqui a saída pra Lactão Village Só que Vou ver o que tem do outro lado, né Não sabia que eu ia... Tão certeiramente No... Caminho correto É sempre bom voltar a esse lugar E descobrir tudinho Que... Ah não Era só isso mesmo Tá bom Acho que teria mais coisa Mas tá bom também Uma boa quantidade de... Mithril E caramba E a cidade foi tomada Por um porreiro de doideira Porra, tem um pena Nos moradores assim Nesse lugar, né Tipo, porra O tempo todo É coisa acontecendo Outra coisa que eu queria saber também Em relação a esses bichos Ser esse tipo Eles são considerados que demoníacos Eles são considerados Sei lá Alguma manifestação de energia negra Eu não sei o que é Aqui tem um que é relacionar A manifestação de... 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 Um raio, né Só que eu não sei se é a mesma situação Para eles também Ou se eles são uma... Doideira É... Um raio, né Morreu aqui... Mas não dá pra passar por ali... Ah, tá Descer tudo Que o maluco faz Tanta coisa assim Com o joelho de espada A espada gigantesca O cara Gira Faz o caramba 4 Mas... Ele não consegue descer Um degrau meio estranho Que... Estava um pouco longe Do... Planejamento Da área Por isso que eu sempre Ficava muito igualado Com muitos jogos Tipo Que a vez você tinha Um golpe seu Que você dava um pulo Que... Porra, mano Você faltava Voar eternamente Aí quando você chega Você não pode passar Pelo lugar X Porque... Não planejaram Para você conseguir Fazer isso Tá As portas estão trancadas Com as pessoas dentro Em geral Estão trancadas em casa Lockdown Respeitando o lockdown Porque... Em algum lugar Alguém tem que respeitar o lockdown Mas porra Não estou achando Mais nenhum bicho aqui Sinceramente Nem sei se tem Mais bicho aqui Existe... Ah, tem sim É, eu achei que Quando eu matasse aqui Ele ia ter uma cutscene Ah, não Ah, não Ah, aqui Ok, conseguiu todas Acho que vão voltar Acho que vão voltar Para... Acho que vou Quero entender Qual é disso Assim, o super parece Coisa que daria Para quebrar Na moral Quero ver se dá Para entrar aqui Ah, dá sim Então Eu acabei Completando Todas as paradas Disso aqui E achou o pé E a perna esquerda E está completo Maneiro É, agora é A parte do mundo Ah, eu tenho que É, tenho que mandar Alguém para longe Chegar ali só Com uma pessoa Para conseguir Botar ali no meu gol Meu Deus Pessoal Quer que Um de nós Mate um ao outro Para que A gente possa ter o poder De uma espada só Num negócio Aí Estou sozinho aqui Agora Ele está no meu grupo Ele é forte Ele está no level bom Já começa no level 60 Eu não sei Que tipo Várias vezes Eu consegui Um livro De ir para lá De habilidade É Tá Como vai acontecer Um bagulho meio doido Aqui agora Eu acho que É um bom momento Para começar A fazer Alguns É Algumas Essas paradas Que eu não tinha Feito antes Ah, mas É melhor Estar com Estar com Duas pessoas No grupo Do que eu Só ele Cadê o cachorro? Vamos lá Vamos lá Vou começar Fazendo A arena Das minhocas Usar a pedra da escuridão Aqui E vamos que vamos É, acredito eu Que vai ser tranquilo É, tem bastante Minhoca aqui mesmo Opa Minhoca 1 Minhoca, minhoca Não me deu uma Minhoca Apedi sem machista Ah, vamos Ah, eu sou bem forte Eu acho que O que nem ferra Mais Não é nem Tipo em relação Ao dano Que elas dão Mas o quanto Elas levantam De porrada Ah lá E elas vêm Todas juntas Não temos Desgraça de golpe Se pá Até a Cirila Seria melhor Nesse lugar Do que Do que ele Não sei Talvez ela também Não aguente Muita porrada não Mas o golpe Dela É bem melhor Para essas situações Bora Acambada É, um morreu E eu já estou Já com seis Seis negócios De heal Caceta Mano De jeová do céu Estou achando Que não vai dar Para mim É, consegui Matar essas Aqui Só que Tipo Ainda tem Essa grandona Que tipo Ela dá Muito dano E não só isso Junto da grandona Também tem Umas Menos Menos Maiores Mas Também São bem Grandes Tá Talvez Vê Talvez Vê A gente Agora Que está Oh Caramba Sem o mapa Carregar O que está Acontecendo Não tem Como saber O que está Acontecendo Que está De Que está jesus cristo falta pouco foi caraca eu achei que eu não ia conseguir não, sinceramente é bastante coisa que ta dando mais um body metal mas é essa aqui e agora vamos ver quais são os outros né tem alguns que preciso dar uma olhada rápida primeiro que eu devo colocar alguns pontinhos em cima vamos ver 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 é é isso aqui um dead killer matador de zumbi tem esse sucubus battleground agora ah esse aqui já está até perto e já venci esses aqui mas pelo visto eu devo não ter conseguido vencer o resto é eu acho que essa aqui que é a chefe né é eu acho que essa aqui que é a chefe e pega 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 isso aqui frost pursuit não sei o que é não sei o que é e agora tem still battleground e aí e aí e aí isso aqui tá com cara de ser mais complicado e aí vamos vamos que vamos a ação de canhões tá bom ah não só canhões tem vários tipos de doideira eu visto eu vou ganhar muita místia se eu conseguir fazer isso aqui espero que eu consiga ok primeira parte ah não nem acabou mas a primeira parte no geral tá parecendo ser algo bem tranquilo pô já foi pro leia do 77 ele tava no 60 é é como eu vi que esse cara aqui é uma galera que usou as palavras de testificação que tem esses robôzinhos crotos eu tenho que ficar bem atento eu já comecei usando o item depois do primeiro fracasso né o cara ó 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 Tem dragão em tudo Credo Jesus Levanta dai doido Aí foi Eu achei que os bichos iam dropar mais Iam dropar Mithril Mas acabou que eles nem fizeram nada Mas tudo bem Acontece Isso aqui Robot Killer Isso aqui é muito bom O Robot Killer Parece ser sensacional Ah eu já tinha terminado Tinha feito a parte inicial com Com a Cirila e Cirila Provavelmente Cadê? O chefe? Ah já sei quem é o chefe Ae Tudo certo Tudo lindo Pô 4 mil? Aqui era tão fácil mesmo que eu não consegui fazer com a Cirila antes Um Golem Killer Core Metal Show É falta mais um só né Esse aqui é o do cemitério Mas é estranho porque eu tenho mais uma Uma pedra dessas Ah o Quando eu tinha Acho que é a segunda vez que isso acontece Que eu li Stone alguma coisa E eu estava achando que era um bicho feito de pedra Não pensei que eram bichos que te transformam e pedra Mas tranquilo Vamos lá para a segunda parte Espero que eu não tenha muita dificuldade Já vou até usar o O negócio para não virar pedra logo agora Ué Sai daí Ah vou sair no mesmo geral Cagou Não É Comigo Tipo Eu já tinha focado só em bater na A Na Chiafona ali Ah Idra Sei lá Idra? Não, que Idra? Não, pode ser Talvez seja Não, eu ia falar Naga Mas Porra, era tanta gente na tela Eu falei, mano, quer saber Aí, resistência e verificação Level 3 Isso aí é bom demais E mais uma Core Metal E é isso aí Vou finalizar esse episódio por aqui No próximo episódio vou estar indo nessa dungeon Louca aí pra gente descobrir quem vai ser O possuidor das duas espadas Então até o próximo episódio É nóis